Durante essa semana o programa Radar te mostra o que está acontecendo na 29ª Feira do Livro aqui de Canoas. Essa que já é considerada a segunda maior feira do estado. Ela iniciou dia 1º de junho e fica até o dia 15 de junho. O patrono desse ano é o escritor Dessio Dauk e a homenageada é a também escritora Luisa Geisler.